Realmente a história de Goiânia é muito interessante, mas não vamos parar por aí. Semana que vem você vai ver mais detalhes desta história. Vamos destacar como era a vida da população e o desenvolvimento da pacata capital que se iniciava e como está Goiânia nos dias atuais. E agora você vai ver a paixão pela cidade nas mensagens que importantes personalidades, artistas e empresários goianos deixaram para a nossa querida capital. Acompanhe. Em nome da Tecidos Tita, que faz parte da história da cidade de Goiânia, Tecidos Tita está completando 60 anos e quando ela foi fundada na Avenida Anhanguera, número 5, não tinha nem asfalto. Existiam 153 grandes atacadistas no Brasil, só sobraram 3. E uma dessas 3 é Tecidos Tita, fundado por Manuel Madruga e Maria Fernanda de Góes Madruga, que é sua diretora, presidente atual. Os diretores são Bevenuto Vera Júnior e Teodoro Castro Lindo, que sou eu. Em meu nome, em nome da diretoria, em nome de Tia Maria, de Tio Manuel e de todos os diretores, de todos os funcionários, um agradecimento à cidade de Goiânia, que cresceu junto com Tecidos Tita. Então é um agradecimento a todos eles, às autoridades municipais, autoridades estaduais e autoridades federais, e aos fornecedores e ao patrão da empresa, que são os clientes. Parabéns, Goiânia. E aí